Bom gente, eu estou aqui mostrando para vocês mais um detalhe aqui especial da cidade aqui. Eu quero que vocês vivem em ciclo. É que sanitário público, tá? Então aqui o sanitário público, para vocês que imaginam aqui nessa cidade, é mais organizado e limpo do que o shopping, ok? Então, olha, tudo organizado, limpeiro. Quem diria que isso aqui é um sanitário público, né? Então é para você ver. Rapaz, você já foi no sanitário público aqui? Eu estou fazendo aqui esse registro aqui. É mais limpo do que é no shopping. Eu disse isso. É? Opa! Obrigado, hein? Entendeu, meu gente? Vocês aí acompanhem. A prefeitura, se a cidade fosse assim, hein? Nossa!